Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Hoje a gente veio falar pra vocês sobre os fundos imobiliários e a gente veio comentar pra vocês três fundos que a gente acredita que em 2021 vão ser positivos, tá, gente? Nós estamos aí no meio de uma pandemia, no meio de uma crise, embora a Bolsa venha respondendo muito positivo, nesse tempo que nos deixa muito feliz, a gente aqui esclarece fatos, tá, pessoal? Mas não tem como a gente saber se o fundo vai ser positivo ou negativo. A gente traz fatos que a gente acredita que o fundo vai responder de maneira positiva. E hoje a gente trouxe três top fundos imobiliários que a gente acredita que serão positivos para o ano de 2021. E o primeiro fundo imobiliário que a gente vai trazer aqui pra vocês, pessoal, é o VRTA11. Catochinho Menino de Ouro vai colocar aí pra vocês na tela. O VRTA11, ele investe em um tipo de fundo imobiliário de papel, tá? Ele investe em CRI, LCI e LH. E vamos colocar o preço da cota na data de hoje pra você aí na tela. E o que eu gosto de ver num fundo imobiliário, tá, pessoal? O P sobre VP. E o que significa isso, né? P sobre VP. É um indicador que a gente usa pra ver se o fundo está caro ou barato, se a cota do fundo está caro ou barato, em relação ao valor do patrimônio que o fundo tem. E esse P sobre VP do VRTA11 está em 1,04, pessoal. Então significa que o valor da cota está muito próximo ao valor patrimonial do fundo. Por quê? Quando está em 1, um pouquinho acima de 1, a gente fala que está justo o preço, tá, gente? Agora, se tiver muito maior que 1, significa que está caro. Então, para o valor do patrimônio, está barato o fundo. Está com preço bom pra se comprar. Nos últimos 12 meses, pessoal, esse fundo pagou uma média de 8,54% de dividendos, que é um valor muito bom dando lambada aí na Selic. Outra coisa importante de se falar, gente, é que ele investe 88% em CRIs, sendo que 67% dos ativos estão indexados ao IPCA e ao IGPM. É importante que a gente saiba do que é aquele fundo, quais são os ativos que estão naquele fundo. E o nosso segundo fundo imobiliário fica até o final, porque o terceiro é um fundo imobiliário muito bom e a gente vai explicar o porquê que a gente vai manter ele na carteira. O segundo fundo imobiliário, pessoal, é o XP LG11, é um queridinho da minha carteira, tá, pessoal? Não é recomendação, você aí estude o que você vai fazer com o seu dinheiro, qual fundo você acha viável ter na sua carteira. XP LG11, pessoal, está no segmento aí de logística, né, de galpões, que eu acho importante ter na carteira. Ele tem 11 imóveis. Fora isso, é pra quem quer ter ali uma renda mensal, tá, gente? Então, o XP LG11 é um dos queridinhos aí da minha carteira. Catochinho Menino de Ouro, coloca aí na tela o preço da cota hoje do XP LG11, para o pessoal ficar atento. E, gente, o P sobre VP, que eu falei pra vocês, que é um dado que eu gosto de olhar quando eu vou avaliar um fundo, né, que é o preço sobre o valor patrimonial, ainda indica que o fundo está barato, está no valor de 1,12. E é um baita fundo, tá, gente? Tem um valor patrimonial grande, então indica que está barato. Então, pra mim, Carol é um fundo que, sim, eu vejo como positivo pra 2021. Pessoal, o fundo XP LG11 pagou aí nos últimos 12 meses por volta aí de 5,24% de dividend yield. E a vacância atual está em 4%. Então, quer dizer, ele está cheio. Tem gente lá, está sendo bem locado. Então, a vacância é pequena. Então, pra mim, eu olho esses dados e, por enquanto, está tudo ok. Muitas pessoas estão se perguntando, Ah, mas será que vai precisar de galpão logístico com essa crise? Será que não? E eu, Carol, acredito que sim, tá, gente? Os galpões ainda vão funcionar. Eu acredito que sim, o fundo é muito bom, o XP LG11, e eu não vou vender, está lá na minha carteira. E muitas pessoas se perguntam e me perguntam também, Carol, mas será que agora os fundos imobiliários não vão mais vender? Será que os galpões vão parar de funcionar? Enfim, por causa do home office, né? A gente está vendo também, além do home office, muitas empresas estão fazendo trabalho de venda online. Pessoal, pra mim, os galpões continuarão servindo muito pra essas lojas. Por quê? E, inclusive, de galpões próximos delas. Porque elas vão precisar pôr o estoque em algum lugar. Embora elas trabalhem online, elas têm que entregar o produto. Pra você ou pra uma empresa, enfim. Então, na minha opinião, o XP LG11 continua sendo um fundo sim positivo e está na minha carteira, tá, gente? Eu não estou vendendo nessa crise. Agora, a gente vai falar o terceiro fundo imobiliário. Por isso que eu falei pra você ficar até o final do vídeo. E vamos falar também onde eu invisto, qual a corretora que eu confio pra você investir. O terceiro fundo imobiliário continua sendo o XP ML11. Nós falamos dele aí em 2020 e vamos falar dele pra 2021, tá, gente? Que é um fundo de tijolo, né? É um fundo que investe em shoppings. Preço dele, coloca aí na tela, hoje, a cota. Coloca aí pra gente, Catochinho. E seguinte, pessoal, ele tem 13 shoppings em 6 estados. Bons shoppings. E muita gente me pergunta, Carol, mas e agora? Como é que fica essa situação de shopping, né? Muitas lojas vão fechar? Pessoal, por enquanto, tá? As lojas, elas podem, nesse momento, estarem passando dificuldade. Mas o shopping vai continuar sendo entretenimento pra família, cinema, praça de alimentação. E também podem não estar pagando dividendos agora. Mas daqui a pouco, quando essa crise passar, as pessoas vão continuar comprando e vão continuar indo no shopping, na minha opinião. Além do que o valor patrimonial desse fundo é grande e é diversificado. Então, continua assim na minha carteira, não vou vender. Cuidado com o desespero, cuidado pra não sair vendendo bons fundos, porque você acha que essa crise vai fazer os fundos ficarem todos aí prejudicados. E, gente, na data de hoje, que o André Dias já falou que comprou o XPML11, o P sobre VP que indica se tá barato ou caro, está em 0,93. Está abaixo de 1. O que indica o quê? Que o preço está barato em relação ao valor patrimonial do fundo. Tá bom, gente? Então, continua na minha carteira XPML11. E pra você que me pergunta muito, Carol, onde você investe? Qual corretora? E é muito importante que a gente saiba onde a gente investe o nosso dinheiro. E tudo que eu falo aqui é porque eu confio, invisto e sei que é de confiança pra você colocar o seu dinheiro, meu amor. Então, a gente vai deixar um link aqui na descrição do vídeo, que é da Nova Futura Investimentos, que é onde eu coloco, invisto aí em fundos imobiliários. Que, inclusive, por esse link aqui, se você abrir sua conta, não paga nada. Tem gente que me pergunta se paga, é gratuito, digitalmente, rápido, tá, pessoal? Começa a perder o medo de abrir conta em corretora, tá? A Nova Futura é uma excelente corretora com quase 40 anos aí de mercado, tá bom, gente? E se abrir aqui por esse link, você tem taxa zero para fundos imobiliários. Então, a gente deixou aí pra vocês três top fundos imobiliários, falamos um pouquinho da situação que a gente enxerga agora pra eles. E comenta aqui embaixo com a gente, você já investe nesse fundo? Você quer saber, tem dúvidas? Quer que a gente fale sobre outro fundo imobiliário? Fica à vontade, porque isso aqui é pra vocês, tá bom, meu amor? Eu quero voar, mas eu quero que você aí também voe e você pode voar, tá? Voa, Brasil! Um beijo de luz e fiquem com Deus!